Eu até há bem pouco tempo, antes de mergulhar nesta dissertação de mestrado, eu costumava dizer que o jornalismo tinha este problema estrutural do freemium, do gratuito, no online, que foi um erro. Eu dizia sempre que tinha sido um erro este acesso gratuito às notícias. Com toda a medida que fui estudando mais internet, fui percebendo que, em parte, foi o correto dar este acesso à informação gratuito, porque vai ao encontro desta ideia da democratização da criação da internet, do conhecimento estar ao acesso de todos, todos poderem aceder gratuitamente à informação, tal como podem aceder, por exemplo, a uma wikipedia, uma enciclopédia online, porque não devem ter acesso também ao jornalismo à informação que está acontecendo no momento, e não uma informação apenas e só arquivada numa wikipedia. Contudo, eu também costumava dizer muito, da forma como uma pessoa não chega a um quiosque e leva um jornal, assim do nada, tendo que pagar por ele, também não faz sentido consumir online. Então, eu estou numa fase de viragem da opinião, portanto, não consigo dar aí uma resposta ainda bem sólida. Estou agora num conflito pessoal, nesse aspecto. Como é que eu posso responder a essa questão? Eu acho que não deveria ter sido dado um acesso total, gratuito total, depois os jornais estão a começar a retrair e a começar a dar essas paywalls, e o que está a acontecer é que as pessoas não aderem. Portanto, eu acho que devia haver, por exemplo, um acesso a gratuita notícias de última hora, quando eles não estão a estabilização, e quando está o produto final acabado, a notícia final acabada, colocar a paywall. Se bem que lá está isto, lá está tudo a dizer isto, mas eu não tive um pensamento muito profundo sobre isto e de quão válidas são estas ideias, mas para dizer que, se calhar, isso poderia ser uma hipótese. Por exemplo, reportagens, nunca dar um acesso total a uma reportagem, porque uma reportagem ou uma entrevista dão imenso trabalho. Eu, durante a minha, infelizmente, curta experiência no jornalismo, sei o que é fazer uma reportagem, fazer uma entrevista, sei o quão investimento há, seja monetário, seja pessoal, de tempo, o que seja, há um investimento ali e que, ao conceder um acesso gratuito, não está a ser valorizado, o que leva à questão dos modelos de negócio. Portanto, acho que sim, acho que devia haver ali uma maior balização, se é que posso dizer assim, um balizamento da informação que deve ser gratuita e da que deve ser paga. Sendo que devia haver, desde o início, ter havido um maior controle sobre o que deve ser pago, o que deve ser gratuito.